Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão mole pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Conhece a história não, Doug? Ele quer ir, ó, fala pra eles Caralho Deu uma mó merda, ó Tava aí o Doug tranquilão e chapando em casa de Guaraná Aí meu mano, deixa eu te falar Ele quis inventar a história de comprar dolly Não quis fazer vira-vira, quis tomar ainda um gole por gole Ficamos chapadão de gole de limão Saímos na sessão, fazendo improvisação Fomos entrar numa floresta, falaram que não presta A gente falou que se dane, nós tamo caçando uma festa Chegando lá eu encontrei um guaxinim Ele era chunim, ele me deu um pergamin Depois falou bem assim, meu mano, segue na trilha Tu vai chamar o mesmo grupo perdido que falta na tua família, quem será? Deixa eu falar Meu mano sabe que eu só chego pra improvisar Tava faltando, eu fui rimando, mas que vacilo Quando cheguei fui atacado por uma legião de esquilo Veio um plano em mim, tacando nós Eu perdi a voz, meu mano, e eu não tô a sós Veio o geral me salvando O Doug chegou de manhã, enquanto chegou no cipó O meu mano Tarzan me salvou dos esquilos Eu falei, mas que vacilo, eu usei o pergaminho Meu mano, bem tranquilo Ativei um jutsu que ele me ensinou Aí não deu o caô O jutsu com o além das sombras ativou Meu pai tava no final, olha que coisa surreal Ele era minha própria sombra Meu mano, que coisa banal E eu segui na trilha, boladão nesse pó Não mano, na moral sem dó Aí encontrei um guru que tava chapuando de pó De lóló, falei, meu mano, tu é mais feio que o popó Aí quando eu olhei pra ele, eu falei, o que que é isso? Ele falou, é um compromisso Aqui tem outro pergaminho que te ensina outra coisa Aí eu peguei meu mano logo e eu falei, que coisa doida Aí eu parti logo pro ataque Eu usei o pergaminho, restarei meu pai Ele era no terceiro Hokage E aí acaba a história Saí junto com meu pai, é só vitória Ei Ei